Música Meu nome é Glória, tenho 26 anos e meu empreendimento, primeiro. Ah, eu tô me sentindo muito feliz, tem muita coisa que representa, né, esse empreendimento, então eu tô muito emocionada. Música É um marco na minha família, na minha vida e a voz até embarga porque é muita história envolvida. Música Foi muito boa, o representante que a gente entrou em contato foi sempre muito atencioso, então a gente tem muita coisa boa, assim, sobre a ICOM e eu espero muita prosperidade pra que a gente tenha mais empreendimentos ainda com a companhia. Música Dá churrasqueira, mas eu vou falar que o Pedrinho, a parte mais que ele tá, assim, ansioso é o Playground. Não vê a hora de conhecer os amiguinhos e se divertir bastante. Quem tá pensando em investir num apartamento é a melhor coisa, principalmente hoje no cenário que a gente tá, né, Brasil. Então, a ICOM, eu aconselho, eu indico, porque pra mim foi muito sucesso, tem sido uma experiência maravilhosa. Tenho certeza que os vendedores estão preparados aí pra ajudar, auxiliar, tirar todas as dúvidas, porque foi isso que aconteceu comigo. Então, invistam, insistam e realizem seus sonhos, assim como eu. Tchau! 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 Tchau!